Aqui é o Parque Recreativo do Gama, Prainha, onde vamos ter a reunião para a cultura da paz. Vamos ter muitos reuniões aqui. Aqui nós teremos o Encontro da Cultura da Paz e teremos muitos encontros aqui. Parque da Prainha no Gama, parceria da administração do Gama com o IBRAM, Governo do Distrito Federal, Serviço para a Paz e todas as entidades que estão aí trabalhando por um mundo melhor. Encontro da Cultura da Paz, venha participar você também. 5 de dezembro de 2012, Dia Internacional do Voluntariado da ONU. Faça você também uma ação de voluntariado.